A sua face de anjo guardava a alma de um demônio Sua risada vulgar me aparece até hoje em sonhos E me dizia ser minha, baby, até o mundo acabar E sua língua felina, baby, pronta pra me envenenar Você é vulgar Você é vulgar Você é vulgar Quando eu nadava em seu corpo Banhado em fontes de mil delícias Você me dizia ser tudo Seu homem posto de vil, malícia E eu sonhava verdades, baby Vindas do céu de sua boca Acreditava em mentiras, baby Fazia coisas tão loucas Você é vulgar Você é vulgar Você é vulgar Você é vulgar Eu sugava seus peitos Pensando ser um manjar dos teus filhos Mas era a porta do inferno Que estava aberta pros meus desejos Não sei se por ironia, baby Eu te chamava de amor Mas acabando a magia, baby Se fez sentir minha dor Você é vulgar 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 É verdade Você é vulgar Eu sei Você é vulgar Você é vulgar Você é vulgar Você é vulgar